Eu respondi até lá no meu história, não sei se você viu ontem, de uma pessoa que diz assim, eu quero prosperar de qualquer jeito, eu quero ganhar dinheiro de qualquer jeito. Opa, peraí, de qualquer jeito é meio arriscado esse negócio. Eu quero ficar rico de qualquer jeito. De qualquer jeito significa que eu me submeto a qualquer coisa para ganhar dinheiro. E isso aí é muito arriscado, porque a qualidade do dinheiro que a gente tem, ela está ligada à qualidade da forma como nós adquirimos. Então, assim, diga assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, mas com dignidade, com honestidade, com franqueza, com alegria, com leveza e fazendo o que eu amo fazer. Aí é diferente. Então, esse dinheiro aí você pode ganhar milhões, trilhões, zilhões, então esse dinheiro é abençoado. E aí, entenda também que dinheiro traz responsabilidade, traz autorresponsabilidade, traz comprometimento. Então, assim, é esse jogo aí.